Minha filha falou, pai, me leva pro shopping. Eu falei, não, você vai pra escola e eu vou trabalhar. Coloquei ela na cadeirinha, porque ela tem seis anos, saiu com o carro, na metade do caminho tinha uma blitz. O policial nem ia mandar a gente parar. Ela falou, e aí policial? Aí o policial olhou pra ela, sorriu, fez sinal de joia. Ela falou, seu merda! O sorriso do policial foi morrendo, ele abaixou a mão, eu falei, encosta. Minha janela tava aberta, minha alma tentou sair do corpo, eu segurei ela pelo pé. Falei, volta que foi você que educou. Minha alma olhou pro meu corpo e falou, mas foi você que fez. Eu encostei o carro policial, ele falou, seu pneu tá murcho do lado direito, você vai tomar uma multa por causa disso. E também me ensinou que coronhada na costela dói. Eu entrei no carro, saí com o carro, quando tava longe da polícia, eu fui olhar pra trás pra falar pra minha filha, por que você fez isso? Quando eu olhei, ela tinha discado 190 no celular dela e tava mostrando pra mim com o dedinho perto de ligar. Falei, eu quero ir pro shopping. Eu falei, sim, senhora. Toquei pro shopping, chegou lá, a cuidadora falou, você vai deixar ela nos brinquedos e vai sair, dar uma volta no shopping, ou o senhor vai ficar aqui sentado olhando ela? Eu falei, não, vou dar uma volta no shopping. Ela falou, então o senhor deixa o número do seu telefone, por que quando a criança cansa, enjoa de brincar, ela vai falar que quer sair, a gente liga pro pai, o pai vem buscar a criança. Eu falei, ok. Aí eu passei o número da mãe da minha filha e fugi pro Paraguai. Eu falei, ok.